Vamos lá, questão 10, o cara atira um... deixa eu ver aqui, ele atira uma pedra... um projétil, cara. Ele atira um projétil aí pra cima e esse projétil volta ao solo. Na letra A ele pergunta qual é o tempo pro projétil voltar ao solo. Em geral, quando a gente fala assim de... aqui a gente tá falando sobre distância vertical, né? Então, normalmente a gente tem a mania de utilizar o chão como o zero referência, beleza? Então, adotando isso, que o chão é o zero, a gente pode realizar algumas contas aqui pra verificar quando, qual é o tempo em que a posição dá zero, beleza? Então, adotando aí que isso aqui é a nossa posição, né? A gente pode realizar essas contas. Basta verificar quando que isso aqui zera, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. A gente tem aqui 80t menos 5t₀, quer dizer, no tempo t₀, né? 80t₀ menos 5t₀ ao quadrado é igual a zero. Dessa forma, a gente pode botar t₀ em evidência, aí ficamos com... A gente pode botar 5 também, né? 5t₀ em evidência, e aí ficamos com... Aqui vai ficar 16, se eu não me engano. 16 vezes 5, eu acho que dá 80. Menos t₀. Beleza. Isso aqui tem que ser igual a zero. Sempre quando a gente tem números dessa forma aqui, e você tem uma multiplicação de números, ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. Beleza? Sempre quando uma multiplicação dá zero, ou um é zero, ou o outro é zero. Vamos começar com a primeira parte. 5 vezes t₀ é igual a zero. Dividindo por 5, a gente tem que t₀ é igual a zero. O segundo caso... 15 menos t₀ é igual a zero. Passando t₀ é igual a 15. Beleza. Em geral, a gente usa... A gente indica como o tempo inicial, o tempo em que o objeto sai da mão da pessoa. Beleza? Então, o momento em que o objeto sai da mão da pessoa... Calma aí... Eu fiz as contas certas? Não, eu errei aqui. Aqui era para ser um 16. É mal. 16. Aí, ó. Olha os vacilos que a gente comete na vida. Beleza? Então, como o momento em que o objeto sai da mão da pessoa, geralmente a gente conta como o momento inicial, então, geralmente a gente descarta essa hipótese. Beleza? Então, esse aqui a gente marca como não convém. Outra coisa que é interessante, observar aqui é que do jeito que a gente realizou aqui o problema, na verdade, a altura desse cara deveria ser desprezível. Porque no tempo t₀, ou seja, no tempo em que o objeto é largado da mão da pessoa, o objeto está exatamente no chão. Então, não poderia ser uma pessoa que poderia lançar essa pedra, né? Assim como eu imaginei. Sei lá, teria que ser algum lançador, um canhão, alguma coisa que estivesse aqui no chão. Beleza? Então, está aí. Como t₀ igual a zero não convém, logo, t₀ é igual a 16 segundos. Não sei se ele falou aqui que as unidades de tempo... Não. Como ele não falou nada, então a gente vai adotar como sistema internacional, beleza? Então, t₀ é igual a 16 segundos. E foi mal pela conta aí. Normal, acontece. T₀ é igual a 16 segundos. T₀ é igual a 16 segundos. T₀ é igual a 16 segundos.